E com todo o respeito que eu tenho por V. Exª, eu tenho mesmo, eu não vejo que V. Exª tenha respeito por mim, porque V. Exª me acusa de por vingança, por motivações mesquinhas, procurar o impeachment da Presidente da República, como se esse país não tivesse uma Constituição, uma lei de responsabilidade fiscal e leis orçamentárias que foram violadas e sanções previstas. A minha atuação foi no Tribunal de Contas, os denunciantes apresentaram, eu fui aqui como convidado, como intimado, estou aqui presente, prestando a minha contribuição. Quando a Presidente da República estabeleceu essas condutas, em nenhum momento ela buscou o parecer de ninguém desses autores que V. Exª aponta. Esses pareceres surgiram todos depois dos fatos, como a procurar buscar justificar a conduta da Presidente. Ao contrário, o que antes existia era alertas dos técnicos do Tesouro, que eu só tive consciência em 2016, mas os técnicos do Tesouro Nacional apontavam a ilegalidade. Foi feito sob a gestão da Presidente da República. Um conjunto de órgãos atuando de forma harmônica para fraudar a lei, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, todos participando de um sofisticado plano em que se ocultaram passivos de mais de 40 bilhões, não se registraram no Banco Central. E o que há a todos esses órgãos em comum? O comando deles. Todos respondem à Presidência da República. E é a função da Presidente da República fazer essa gestão orçamentária. Então, a meu ver, é muito claro. Se eu não entendesse, diante desses fatos tão graves, que a Presidente é responsável, eu teria que concluir, então, que ela não estava presidindo o país. Alguém, outra pessoa estava presidindo o país. V. Exª no Roda Viva disse, a Presidente me orientou a não intervir na Lava Jato, a não ser se houvesse abuso. Como é que foi essa orientação? Verbal, obviamente. É assim que o governo acontece. Ela fez uma portaria.